Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês... Nossa, meus cílios estão todos bagunçados pra variar só um pouquinho Mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês o quartinho da Mary Alice, mais conhecida como Mary Alice Na casa dos vovôs dela, na casa da Poliana e na casa do Léo, o quartinho ficou pronto Tá a coisa mais linda do mundo, eu já vi, porque eu fui lá gravar pra vocês, só que tava com caixas e tal e eu não consegui Então eu vi antes de vocês Eu sei que o combinado não era esse, mas eu fui pra gravar, só que não tava dando pra gravar e eu não sabia, eu entrei e vi tudo Mas é isso, eu não vou deixar de mostrar pra vocês, ficou a coisa mais linda do mundo Ficou! Não foi, amor? O quarto da Mary Alice? Lá na casa da sua mãe e do seu pai? Ficou perfeito, gente, eu vou lá mostrar pra vocês, você já vai deixando muito like aí, eu sei que vocês queriam muito esse vídeo Toda caixinha de perguntas que eu abria, tudo só perguntando do quartinho da Mary Alice lá na casa da Poli Então eu estou indo levar vocês lá agora, tá bom? Então regaça o dedo no like, se inscreve no canal, estamos numa 9 milhões E eu quero muito bater 9 milhões antes de não acabar, conto com todos vocês E como eu falei com vocês, aqui no canal vai ter vídeo diário Como vai continuar, né? Porque tá tendo Depois que a Mary Alice nascer, vai continuar do mesmo jeito, sai no vídeo todos os dias Só que aí vai ser vlog, rotina, eu, Mary Alice, José, todos nós, tá bom? Ó, o papai chegou E quem mais quer falar? Ativa o sininho, porque sai vídeo todos os dias e vai continuar saindo Segue no Insta, tá aparecendo aqui em cima E comenta aqui ideias de vídeo E bora lá então, né? Vamos lá pra casa da Poli do Leo E eu vou mostrar tudo pra vocês Nossa, esse filho tá me incomodando porque eu não penteei ele, véi Por que que eu sou assim, mano? Mas é isso Já estamos aqui em frente, o quarto de Mary Alice Poli está aqui pra ela explicar melhor esse quarto, mostrar as coisas Dois, três e... Eu vou começar por baixo Dois, três e... Gente, vocês não estão preparados pra ver esse quarto Dois, três e... Olha este quarto Que a Poliana, ela entregou tudo Ela deu o nome nesse quarto E vai, Poli, vamos lá O que que você pensou em fazer isso aqui? Isso aqui é uma pintura, não é papel de parede Então veio uma artista e fez essa pintura com o maior carinho Nós bolando que a gente queria uma coisa bem suave, bem clean Ó, Maria Alice Aí tem aquele ursinho ali que eu achei a coisa mais linda Nossa, eu achei muito, muito lindo Eu nem sabia que tinha como existir um brilho tão bonito assim Aí vem a oração E gente, essa oração Quando eu vi ela, minha mãe também Essa oração foi a primeira oração que eu aprendi a fazer Que eu ganhei um urso Que falava a oração Santo anjo Senhor, meus alunos guardados Sabe aquela? E aí a Poli Coincidentemente, né Poli? Coincidentemente, né? E eu adoro essa oração Aqui vem a caminha da babá Olha, gente E a caminha da babá toda Todas as rendas, ó Tudo bem escolhido Escolhido com muito amor Olha isso É tipo, é muito detalhe Que assim Faz toda a diferença Esse aqui é o brasão, ó Maria Alice Olha que lindo Olha que coisa mais maravilhosa Olha isso aqui Aí a babazinha vai dormir aqui Olha aqui tudo, olha Gente do céu Olha aqui Olha, gente Aqui, ó Tudo peludinho Nossa Senhora Embaixo, essa saia Essa saia com uma renda linda Ó, rosê profundo Deixa eu dar uma distância Olha isso aqui, gente Olha esse quarto Ai, aqui tem um berço, né Poli? E esse berço Isso aqui é da cadeira de amamentar Que ainda não chegou Que depois nós vamos mostrar pra vocês É, a cadeira ainda não chegou, gente Porque eu tô gravando esse vídeo Pra sair hoje mesmo Que, né Poli A gente tava prometendo Postar esse quarto Então, olha o berço, gente Fala pra mim Se não é de princesa Gente, é um berço Literalmente de princesa Olha isso aqui Olha essa renda Olha isso Esse dorcel, gente Ele foi escolhido assim A dedo É de reino mesmo, né De reino Olha isso aqui, gente Ai, vem todo com o kit berço Olha a manfadinha dela Que linda Ai, mariazinha Ai, tem ali o brasão É o brasão que fala, né Olha o ninho Que coisa mais linda do mundo Ó A saia do berço aqui Olha, gente Tapete aqui também Tapetinho Ó O berço é combinando com a cama, né Com os detalhes Com a cadeira de amamentar Que ainda falta chegar, né Tá Aí tem essa parede aqui Olha essa parte Gente, olha que coisa mais linda Maravilhoso Fotinha da Maria Alice Tem o traçom, né Os espelhinhos Até com o nome da Maria Alice Maria Alice E aqui é É, aqui pra trocar, né Aqui é É cômoda Que fala, né É tipo uma cômoda Pra dar um trocador, né Pra ela E aí vem as gavetinhas Já comecei a organizar as coisinhas, ó Porque a Maria Alice Ela tem as duas casas As duas casas dela Tem as casinhas dela Tá tudo bem organizadinho, né Aí tem isso aqui também Até tem lá em casa Esse negócio também É, isso tem lá, né Vai colocar cotonete É Um danzinho Uma aguinha pra lavar a bundinha É E aí tem a divisória Olha, gente Aí tem a divisória aqui Do quartinho da Maria Alice Porque agora A Poliana fez um quarto Pro Zé e pra mim Isso Né, Poli? É Olha, gente Isso aqui foi reforma Não tinha isso aqui no quarto Não tinha nada disso aqui Luzre, gesso Né Aí coloquei Uma cama bem novinha Nossa E tipo assim É como o ambiente já muda, né Olha aqui Aqui rosinha Mais assim E aqui Já é um quarto mais moderno Nossa Senhora Tá do nicho Olha aqui na câmera Pra você ver Aqui parece que é um quarto Aqui já parece que é outro Tá doido Tapetão aqui Do jeito que a Felipe ama Fissurado Coloquei uma cortina, gente Pra vocês ficarem bem tranquilos E dormir até tarde Olha só Que eu quero trabalhar ali E se levo pro meu quarto Olha Uma cortina Elétrica, né Elétrica, motorizada Nossa Senhora Pra vocês curtirem Né Ó Tem esse Esse Como é que fala? Esse painel É Ah, eu coloquei essas fotinhas Mas depois nós vamos pegar a foto É, que a gente não achou outras fotos Pra colocar Um violãozinho Pra representar a música Que o Zé ama Também vai vir um bercinho, né, Polly? Aí vai vir um bercinho pequenininho Que eu vou colocar do seu lado, tá? Vou colocar Porque vai com a Mary Alice Exatamente E aí, gente Aqui Tem Esse Como é que fala, Polly? Essa bancada, né Com a televisão A televisão já tem Netflix Skype Ai, tudo que vocês ficarem Bastante dias aqui Comigo Assistindo a Netflix Que a gente ama Que lindo, gente Olha esses detalhes aqui Esses terços Coisa mais linda Do mundo Aí tem o frigobar Tem o frigobarzinho Aguinhos e tal Nossa, gente Olha que ela A cara de pau A cara dela nem treme Tem uma foto só dela Ó Oito milhões Ai, mas ficou A coisa mais linda Do mundo Ficou perfeito E agora O banheiro, né, Polly? Você deu a vida No banheiro Olha que banheiro Até eu já tô querendo Ficou até desproporcional Da casa Olha que banheirinho Olha isso, gente Não Tem vídeo no canal Mostrando o banheiro Antes, tá? Mas Olha isso aqui Olha isso aqui O que é que ficou Esse banheiro Eu vou pedir o editor Pra colocar uma foto Aqui do antes Só pra vocês terem Uma noção Olha o chão Aqui Fica o banheiro Olha só Tudo dourado Chocada Olha Toalha Tudo É que agora é tipo assim, né Maria Alice pra todo canto Maria Alice aqui Maria Alice aqui Maria Alice aqui Maria Alice aqui Nossa É, Maria Alice É sobre isso, viu? E, ó O box Gente, a abrinha quentinha Pra tomar um banhozinho Colado na toalha Desse alguém A gente tem que fazer Uma fotinha dela aqui Com a toalhinha na cabeça Deitada aqui Bem party girl E aqui um closet Porque, nossa Olha isso Ai, Mariazinha Ela tem um espaço dela Que é o primeiro, viu, gente? Ó Espaço dela com as roupinhas Dela Tem uns lacinhos aqui também Ó Tudo arrumadinho Olha aqui Olha ali, gente Que coisa mais Ó Tudo arrumadinho Pensando nela Nossa, que coisa mais linda do mundo Ai tem aqui as roupas do Zé Tem um espaço pra mim também Que só tem isso Das coisas Mas que em breve, né? A gente vai trazendo as coisas Pouquinho em pouquinho Pra cara não tremer Pra cara não tremer tanto Mas é isso Nossa, ficou mara... Parabéns do Napoleano Pra vocês Arrasou Ficou muito feliz aqui Amém Nossa, arrasou Ai vai chegar a cadeira de amamentação, né? Pô, ele vai ficar aqui É, vai chegar a cadeira de amamentação Que vai ficar bem aqui E o bercinho pequenininho Que vai ficar do seu ladinho Do meu ladinho E as vezes o Napoleano vai pegar o bercinho E a Maria Alice E leva pro quarto E leva pro quarto dela Mas é isso, gente Nossa, o quarto tá maravilhoso Tá lindo Feito com muito amor Nossa, o Napoleano deu nome e sobrenome E o resto de tudo Ela entregou tudo Foi isso, gente O vídeo Eu tô aqui em casa Nossa, eu fiquei muito, muito encantada Com o quartinho da Maria Alice Lá na casa da Apólio e do Leo Ficou a coisa mais linda Não só o quarto, né? Como também o banheiro O closet Nossa, eu fiquei muito, muito Ficou tudo muito, muito, muito lindo Encantador, mágico Poliana acertou total Eu também preciso agradecer A Tati Costa, né? Que é arquiteta Que fez todo o projeto Lá do quartinho da Maria Alice TatiCosta11 O arroba dela no Insta Eu vou deixar aqui Pra quem quiser Serve de indicação Ela fez todo o projeto Ela arrasou Lá no quartinho da Maria Alice Nossa, sem palavras pra agradecer Gente, sério Eu já falei com a Poliana Poliana, só muito, muito obrigada Por todo o carinho que ela tem, né? Por filho dela Que é óbvio Mas por mim Que não é, assim, né? Obrigação Nenhuma dela Mas mesmo assim Ela deu um carinho Muito grande por mim E agora Pela neta dela também Mas é isso Tô muito, muito feliz E agora é só esperar a Maria Alice Vim, né, gente? Que Maria Alice venha ao mundo Com muita saúde E pode vir Agora já tá tudo pronto Agora tá real Tudo, tudo, tudo pronto Me segue no Insta Tá aparecendo aqui em cima Segue a Polila também Tá aparecendo aqui Arroba Poliana Ela ainda vai postar Quando chegar a cadeira de alimentação Tudo lá Vai mostrar direitinho O quarto e tal Então Vão lá seguir ela Comenta aqui também Dez de vídeo Ativa o sininho De sair no vídeo Todos os dias Como eu falei com vocês Vai continuar saindo Depois que a Maria Alice nascer Também Por isso ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Tá bom? Se inscreve Estamos no 9 milhões E é isso Um beijo E espero que vocês tenham gostado Do quartinho Tchau É que não tem como não gostar, né? Mas é isso Beijo